E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui do canal, tá fazendo frio demais, mas a gente vai reagir a algumas batalhas aqui, tudo legendado, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, então, bora lá reagir às batalhas, né rapaziadinha? Bora só dar uma reguladinha aqui no som, que eu vou deixar aqui, bem alto, né, pra poder ouvir, já regulei aqui, tudo arrumado, do Will Capcute, bora rapaziada, é isso. Acabo com você agora, tipo essa, acabo tipo pelega, você tá na cruz, eu faço igual a pelega, cê vai encontrar Jesus, é isso, é exato, é agora desse jeito, é rima de verdade, é com todo respeito, cê vai encontrar Jesus, agora na ganança, pitfall, imagem e semelhança, eu pego, você não tem porque não faz freestyle, eu mato você agora, prova que eu tô um baile, cê vai encontrar Jesus, porque não tá na cruz, cê vai encontrar Jesus, eu sou o que te deixou lá de novo. Amém. 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 Eu só entro pra virar um soco Você tá com o MC que não sabe Meu mano, esse universo eu faço desse jeito Eu já acabo sentindo, meu mano Você sabe que agora eu faço com respeito Você sabe que agora que eu mato MC Esse cara é só estéreo Quem é do trio do tubarão Vai ter que buscar ele no cemitério Um, dois, três Joga com você, vou dar a vida Porque essa parada é que meu pivete Me deixa a cabeça baixa Eu tô me sentindo no ouvir toda a batalha que eu colo Só que com você vou ativar a quinta baixa Porque tudo que eu posso nessa batalha Você tá entendendo que hoje eu vou tomar posse Tô expulado de branco, mano Hoje eu uso tipo o metonfosse Posse eu não tenho, não rima bem Por isso que hoje você botou Nessa batalha você até tentou Só que de mim, hoje você não passou Quem tá volando é o cara que bateu E o melhor de todo ele solou O que hoje caiu com a bolada Ele vai dar uma surra nesse tal Kaidou De mim você não ganha nunca Que eu tô tipo na machajete Que eu tô fruto pra matar esse pivete Que só fala merda na internet Ai meu mano, pra mim você não tem brilho É natural Essa merda que você tem pra mim é só glitter Então fala que você tá na final Mas que perda para o Tonhão Ah, não sei o Twitter Cala a boca, mano, sobre o Twitter Com certeza eu nunca vou falar Que eu perdi para o Tonhão Você falou que você é Luffy Só que você tá esquecido Que Japones fez a sua criação Eu tô Luffy como o Japão Indo já pra parar o Tonhão Sendo Luffy ou o Tonhão Sendo Luffy ou o Tonhão Sua melhor obra-prima saiu da minha mão Por isso que eu sou muito fraco Eu garanto que você não é meu parceiro Falou que vai encantar sim com macha Mas você vai ter que sair da ré primeiro Você não entendeu que você é fraco E o seu carro não é dirigível Você tem um carro e eu tenho uma bicicleta Porque a minha perna sempre foi o melhor combustível Ah, eu vou te abraçar na verdade Esse cara aqui nunca perfeitou Assim como você, eu tô dando a vida Mas com o terceiro eu não vou tirar a sua Eu sei que você é um oponente forte E que você rima bem Eu vou te ganhar e vou te treinar em casa Pra você voltar preparado e ganhar semana que vem Que falou que eu perdi o Nacional Não saiu da minha boca essa bombeira Então é você que tá dando carteirada Mas eu tô minha carteirada Das minha própria carreira Eu falo sobre o Nacional Mas essa porra é importante pra minha carreira Quem tem parente do que me tá ligado Que é melhor da carteirada do que ir bater carteira Então, meu mano, aqui você é fraco Realmente eu perdi o Internacional Mas sabe o que eu tive que fazer pra perder o Internacional Tive que ganhar dinheiro em estadual Esse cara é muito fraco Aí é o ano, faz o beat que eu matei esse pau no cu Para mim, você é como Eu perdi o Internacional e você não ri mais nenhum Eu sei que mesmo eu nascer ao do lado de uma piqueira Não é esse crime aí que me desfile E eu podia pegar e roubar os outros, meu mano E aí sim eu ia ter a minha carteira cheia Só que eu enchi a minha carteira E mostrei pro criminoso que eu ganhei Só ganhando uma aldeia E sem dó E sem morte Em nenhum momento eu falei do seu Nacional Eu falei que você era um cara foda Porque lá na sua quebrada Você ganhou três estadual Só que eu disse também que a batalha não ia ser de igual Você quer falar de lá? Normal Os caras que só perdem querem falar do Nacional Ei, copa calma a puta pela luxo pra seu pai Aê, 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 aê Essa da puta hora se matou Em 2015 quando ele ritava no tanque Quando você falou dos menores da sua quebrada Que tava no crime, que tava no ranking Os menor me viu meia no Nacional E deixaram de ser capitante Quando eu tô na boca falando do estadual Você percebe o quanto é carteirado é importante Não, eu não percebo que é importante Aliás, meu pai, eu acho insignificante Sim, quando eu vou comprar uma droga lá na piqueira Sou reconhecido pelo traficante E eles falam moleque se é semelhante Segue no seu sonho que é muito importante Que hoje em dia nós dá a abrir a piqueira E nos perigos nós estamos querendo esse piqueira Para as colinas Vou buscar o japonês do Monte Fuji Que eu sei que é onde tu se esconde Nem se tu chamar o abominável homem das neves E te ir é de fazer um bonde O desejo não é concedido Pois eu vejo você não ganha de mim nem se juntar Se espera lá pro Shenlong A criação do japonês é o Kodzilla Mas lá do brasileiro é o King Kong Você tá curtindo Acabou contigo o seu quarto, maluco Entenda por que você tá estudo, vacilão Ele ripou quatro, vem Três, um, dois, um, um Você passou o verso, errou seu vacilão Além de se atrapalhar, atrapalhou o irmão Sempre fala de anime, você tá sem criação Alguém arruma uma namorada pro sonhão Pelo amor de Deus, é sério que eu me estresso Papo reto, rapaziada, eu converso Você sempre fala de anime, eu me estresso Poderia ser igual a tu, mas tô muito ocupado fazendo o verso Ai, eu lamento, cala tua boca no castigo Fala disso, mas assiste o Nipice comigo Por isso, se você tá curtindo, eu não marco O Nipice, nosso relacionamento tem doze ar Nipice, não, 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 não é negócio não Nós não temos um relacionamento não Nosso relacionamento tem doze ar, custosão Que desgraça é essa, quer namorar com o irmão? Eu, eu quero namorar com você Namora com a derrota, já que você vai perder Que eu tô seguindo na trajetória Do namorado da derrota Deus te mostrando a sua vitória Eu, 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 meu Deus Você é muito fraco Você não tem rima, só tem prazer, sai de ponto Ele andou com a vitória de mão dada E de noite, ela foi dormir na casa do japa Vixe, esse teu papo podia ter sido mais bonito Só que tu quer a namorada do amigo Ou o papo que ele fala que não é rico Exatamente você mesmo sabe que você é o talarico Eu sou talarico, senhor desgraçado Quanto relacionamento tem 12 árvores da vitória tem 12 namorados Talarico, por isso que eu batalho Eu não sou talarico, você que é um corno do caralho Eu sou um corno, ele disse isso na parada Eu não sou corno não, mas pelo menos eu creio namorada Falei aí meu mano, isso não é um crime Eu e minha namorada depois da batalha assistirem os inimigos Eu sou corno, mas teu namorado tá no meu coração Ela beija sua boca, só que aperta meu mão Foi o que fala o Tonhão, a vitória tá comigo Foda-se, sufló da puta É isso mesmo, por isso nada não desmerece Vai rimando no pedido antigo até 90S E aí a Jota, nós do improvisado Aqui é Renan Hip Hop, nós Jota baseado E é isso mesmo que eu falo aqui pra você Só fala de bebida, isso aí eu nem sei porquê Sabe porquê que agora que aqui eu somo Cê já sabe o ditado, cu de bêbado não tem dono Tiro, você tá de brincadeira Sabe que eu sou paraguai, que eu cruzo a fronteira E aí, minha rima é de primeira Meu alto anote igualzinho os caras lá da bombomeira E aí, eu tô rimando aqui Por isso mesmo que é 30 segundos pra eu tirar esse MC Irmão, eu não quero altar a bombomeira Até porque isso pra mim não vai valer minha vida inteira Aqui na batalha cê fala, já era Corinthians no Brasileiro, seu lotar é estaquera É estaquera, ela não é alquímica Só que você não verá nem se fazer uma mímica Você fala do meu copo, cê quer óbvio de pá Só que você sabe que você que vai se criadar E se cê beber, você fica todo facinho É, esse daí é o vulgo Renanzinho Aí, Renanzinho, fala de mim, faz favor Dá o trago no passeado, cê se abre como a flor Tá sentado pensando aqui nesta praça Então vem bem criticar o A.J. e essa cachaça Bate palma aí, família Canal em 3, 2, 1 Yeah, yeah Mãe satisfação, sei que o nosso bloco na ODR na rosa é 1 a 1 Ou seja, eu não tenho nada a perder Não te considero um adversário comum Eu sei que eu também vou dar um zoom Você tá ligado parceiro, eu vou dominar o universo Sei que ele é todo rapido, japonês Mas no seu mundo eu sou frente reverso Vim, pra casar o bem, para o seu bem Vim, casar o bem, para o seu mal Você tá incomodado com o oponente na sua frente ou com o instrumental O rock zerou, amigão Você tá ligado, separando a palma da minha mão Memor palco, mesma tabela E também tango com o mesmo knife, mais que na mão Ou um knife mesmo Vou fazendo a rima, vou desenvolvendo Mano, nessa picadilha Mano, isso não é pica-pumo Nem sabe nem coração, você trocou com a espadilha Mano, trocou com a espadilha Mano, você sabe que isso aqui é um ataque Se você não gostou da minha rima Depois que você perder pro Apolo, chorar no zap Você já tá ligado que você não tem a manilha E por isso mesmo você também não tem levada E por favor, mano, eu vou pedindo pra família No vídeo vocês podem dar uma baixada Que eu aumento o nível aqui desse lado E você já sabe que você não te destaca Você falou que nosso placar tá um a um Enquanto você conta pra caro O Apolo só vem pra amassar sua placa E foda-se Eu não vim pra contar nem vantagem Eu não vim pra contar quantas eu ganhei Eu só vim pra fazer o meu verso Você já sabe, mano, que nessa arte o Apolo Que é o Sensei e eu liderei Você sabe, mano, que isso aqui é um encontro Aproveita mesmo que o ranking zerou Que é o único lugar que o Lanterna e o líder Vai conseguir o mesmo ponto É pra cortar o Vinícius Então vou matar de paz O último jogo do final Que não vão te honrar E por isso que com o ZN eu não me abalo Saio da Norte de Pernambuco Papanha pra Minas de São Paulo Então vou dizer que é que Sendo entende ou nada Que a Norte é um mar aberto Contra as mentes fechadas Tipo a sua, então Emprisionada Mas hoje eu lhe vencei minha rima E você vai ouvir o Japa Que eu tenho pra falar Não que cê precisa ouvir Não tô com desabafar Porque eu nasci assim Não poderia mandar A melhor rima aqui Mas não adianta A melhor rima Contra o Péssimo MC O Péssimo MC Que a bonita horrível Não é o meu rival Que define o meu nível Vai deixando o like Se inscrever no canal Pra fazer O canal Eu rimo do seu cana Até hoje a me ferir O minha cena Brasileira E qualquer quebrada Põe de foda É só o canal Eu rindo de cara Falou que eu sou horrível Você nem me conhece Eu não sou do seu nível Pareço sendo outra espécie Você Que não mandou uma rima de sacada É que eu vou no meu ataque Mas no ataque não fez nada Exatamente Porque a vida é um bate e volta O estrito horrível Vai depois do estrito horrível Volta Olha que quando eu tô rimando Com certeza me dá gosto De poder participar Pegar uns oponentes Que eu sei que é fora da caixa E alguns mares Eu saber que eu vou poder destravar Eu sei que você também é um Fora do eixo Mas é por isso mesmo Que eu ponho no seu lugar De que adianta você ser de longe Se na sua rima Parece que nem saiu da sala de estar Você parece que não conhecia o mundo Por isso agora eu já vim pra destravar Pra você entender que os limites Pauta passar O MC na minha frente E eu preciso vir atropelar O inimigo você precisa atropelar Fora da caixa Eu vou pensar E sabe o que eu vou fazer com essa caixa? Eu vou pegar e abrir a caixa de Pandora Pra quem não puder sonhar Por isso que agora O chapa te desmembra É sério Sofia Sei que você lembra Rimo na sala de estar Porque eu tô criando rosa É que no ano é rosa Eu tô me sentindo em casa Mas aqui eu crio um ataque E disciplina Eu tenho serviço Para fazer chacina Eu faço tudo em obra-prima Você me botou no meu lugar Eu vim pra batalha de rima Esse aqui Que é o meu lugar Esse lugar eu sei Que vários querem estar Então acho melhor Você representar Senão vai vir outro melhor E te tirar desse lugar A ideologia Porque com certeza eu vou rimando Venha de mim É tipo loteria Mas como eu vou rimar Nunca é que a loteria Porque se eu trabalhasse na piqueira Com certeza não é loteria Então deixa eu brincar Deixa eu atacar Deixa eu fazer rima com puta E vai entrar também na tua mente Você vai perder nessa disputa Mas quando eu venho atacar Você não consegue com referência Quando eu venho sempre me rimar Vai destacar Vou ter competência Mas eu faço uma rima boa Você não entende que ela é abstrata Eu nunca vi aqui à toa Eu vi pra pôr meu estado no mapa Você chama isso de ataque Pra mim não mandou rima O que é bom é só sotaque Por isso que eu te falo Vou dar o estado no mapa Antes eu vou marcar O meu put na sua lata Que é competência Que o seu rap não é bom Não adianta ter entonação Mas se não for bom Não adianta ter rima Se não tem o pão Não adianta ter leva Só rima e não acerta o pão Porra Você tem bem adquição Vai fazer cá Rinha de rebote Porque tomou uma lição Então atende aqui Aprende a improvisação Seu rap é fraco Igual você Aprende o que é construção Aprende o que é construção Aprende o que é construção Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas A gente sempre se enfrentou Eu saí derrotado Eu sei Você ficou no passado O seu azar é que Eu gosto muito De ser desafiado E é por isso Você é um obstáculo Que como um povo Eu te afogo E eu te puxo Com os tentáculos Na real Eu cresci sozinho Então você não é um obstáculo É pedrinha no caminho Que eu vou pisar E me vou passar E você tá ligado Que o Tavio vai pra matar Você não é um obstáculo Não tropece pedrinhas De fato O máximo que você faz É tá preso no meu sapato Falou que eu sou pedrinha Sua rima não compensa E é por isso Que sua pessoa tá suspensa É caminho O meu corpo A alma se alimenta Se eu tô te barrando Eu sou maior do que você pensa Eu não sou pedrinha Amigão Eu sou tijolo E é por isso Que eu tô construindo assim Porque eu não sou pedrinha Eu tirei velhos da pedra A construção da favela Avisa que comece mim Entendeu? Qual que é a fita mano? Eu sou a pedrinha no chão Que não tá no cachimpo do mano Eu sou a pedrinha Que você tá ignorando Que vale a sua vida Só que você tá chutando Ou seja Eu te matei aqui Na aldeia Sou um castelo de pedra E você um castelo de areia Por isso Tá vindo Você tomou no cu Te ganhei 20 vezes Nessa mesma praça Meu apelido é déjà vu Faz tudo por isso Eu venho matar Eu venho acelerar Porque em cima da pista Eu sou artista E hoje eu vou acropelar Você fala até sobre a sombração Na improvisação Você não me parará Eu não queria falar nada Mas você nunca viu Eu e o bicho pra fome No mesmo lugar Você tá entendendo Então sou eu Você morreu O Tavi que te bateu Ele te mandou Falou na sua rima Respondona Nunca apareceu Por isso ela nunca adiantou Tá ligado mano Pra limitar uma uva O meu chute é de velho Ele fez a curva Então vai morrer Não tenta jogar a curva Você não consegue Tavi rima Eu sou verdadeiro Aqui meu mano Você sabe Que eu vou provando Que eu sou pistaleiro Falei pra você Joga a luva Só que a sua luva Foi mal papo torto Joga a luva Que eu sou luva de pedreira E pra terra Receba seu corpo Mas eu e o bicho Eu sou um delinquente Calma meu mano Que esse papo Desse oponente Não entra na minha vete Você falou que é luva de pedreira Você é pistaleiro Aí eu sou delinquente Nunca que você vai ter Luva de pedreira Esse mano Nunca pode ser pente Você tá ligado Que é desse jeito Por isso meu mara Você tá ligado Você vai dar o chute De trivela Só que hoje o desculpado Não é o do jurado Tá ligado né mano Por isso que agora Eu vou te falar É realmente Eu nunca vi o bicho papão E o tabinho No mesmo lugar Até porque Vem na minha Que eu nunca peco A minha linha Você é o bicho papão Já eu sou das duas Bicho do papo folhinha Você tá ligado Por isso mesmo Que nós já desaba Você desaba É desse jeito Nós é o bicho E o bicho Mas não é lixo de goiaba Tá te falo aí Família Eu me sinto Como fosse na anatomia Cada rima que eu mando Atinge seu miocárdio Até porque Nem sei o que Pra ser o seu osso Na batalha O seu som vai tocar Numa rádio Por isso mano Na batalha Não sou tádio E não adianta Porque outro não caminha Você tinha dito Na batalha Que vai matar E não adianta E não adianta Você não pegou a minha visão Renato Russo Por isso que você perde vacilão Foi sendo o Renato Russo Que eu matei O tal filha do alemão E é por isso que agora entende Como eu nunca deixo pra depois Você que quebra meu osso Caralho E esquece que eu sou o calcitran B2 É Mas só que eu te atropelo Verdade revela Que eu chego e congelo Você falou que você é o calcitran B2 De D2 eu sou Marcelo E não adianta É seleção Você não pegou a minha visão Renato Russo Tu é Aragão Pois combina por ser um tapalhão Ah Realmente não é meu mano Só que eu sou um tapalhão comum Eu sou o que mais se destaca É a protagonista E meu nome hoje é Mussum É por isso que você mora Cacild E agora sabe que você morra Você é D2 Então eu duvide Então libera maconha nessa porra Libera maconha Mas só que você tá de brincadeira A sua rima equivale a maconha Porque não é modelo É brisa passageira E não adianta Mano eu te mato Você já sabe que a língua é falível Minha rima adianta o nível É porque de um lado é no fundo De outro É que você tem Alzheimer E você tá falando besteira Minha rima equivale a maconha Porque tá salvando sua família inteira Você entende qual foi a dita Por isso que eu maço você Sou maconha Só que não é cena Minha aversão é o óleo CBD Pode ser o óleo Só que eu te molho Quando eu tô rimando Mano clame você o animal Ei Crói sabe qual é o homem Nome da minha erva medicinal É roda cultural Ela não tá no seu beck Não tá na seda E não adianta Mano agora essa é sem graça Eu não preciso de um beck Nem preciso de um seda Eu só preciso de um microfone De um passo nessa praça Eu te passo nessa praça Nem entenderam e gritaram assim E sem maldade eu não entendi O que você agora falou pra mim Porque você aqui é vacilão Acabombando sua construção Fuma maconha e chapa de seda Pra ver se melhora sua dicção O que é isso? E eu prefiro mais a moto Você tá ligado Aí tubarão E hoje você não aguenta É porque o AJ parece a BMW Funtline na sua cara Mandei mais de mil duzentas Mandei mais de mil duzentas E não olha pra minha cara Nem a de com transparência Então eu te mostro O que é desplicência Meu rap é muito louco Sim, é eloquência Que louco Falou do nacional Olha que eu nem abri a boca Batalha de hoje em dia É tudo parteirada Mas eu sou diferente Eu resolvo compromissada Eu respondo tudo aquilo Que eles querem ouvir Até porque sou bem alta Que eu toco ao transmitir Falou que eu sou finalista De não sei o que lá O mesmo do seu que lá Que eu nunca vi ali de colar Só pra torcer pra mim Grita boi e o que Amassa esses caras Prova que você é MC Eu ganhei um dólar O empreendido pra começar Na verdade eu pedi pra você Mas esse ataque é decorado Pode falar Ativar uma folia Sabe eu sigo com fé Eu só tinha uma camisa O meu rap e o meu poder Essa é a vida Calma que eu falo assim Eu sou igual uma colex Por isso Não amarelo na sua porta É igual cedex Mas Vinda assim que eu falo Sabe que eu rino lá aqui na batida Realmente a primeira vez Que eu fiz aqui na minha vida Agora é em tempo eu vim Sabe agora eu tô na batida E hoje a sua cabeça Vai ser meu cartão de visita Por isso Fala sim Agora vou te explicar Faço isso aqui Represento o Paraná Por isso Eu faço assim A caminhada continua Cê não me conhece? Eu sou o El Mais um poeta de rua Então vamos 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 Vem 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 E mais de três Dois Um A Usamos a traicinha A camisa e o bonete Uns anos atrás Esquitado eu tinha minha fé Eu tinha mente em caos Mas depois transformei em paz Eu rodava as casas Eu só tinha um like Nada mais Então Tudo que eu conquisei Foi pelo mérito Toda vez que eu ganho Sou campeão inédito Eles não entendem Algo topificado Pois a cada batalha Eu tô sempre me renovando Eu sempre vivo um sonho Toda sexta-feira Eu não deixo meu sonho E uma prateleira Representou o Paraná Sem que cê não tá de brincadeira Mas eu não represento um estado E sim uma nação inteira Na Leão Pois se adapta tudo Porque dentro ou fora eu jogo Como o chute do Vitor meu fó Na batalha eu juro Eu não me empolgo Pois é fora que eu jogo melhor Em qualquer campo Ele é dentro E se é neutro Tu pede pro time Você sabe rap que é meu time Essa história daria um filme Agora eu tô rimando na praça Meu namo sem graça Isso não é anime Mas do mesmo jeito De tanto roubo A cena das batalhas Foi fruto pra crime O bandido chegou Mano é patente Só pra curar todos os seus ferimentos Porque você terrimou Métrica foi o conteúdo São equipamentos Agora o Big Mike não tá tendo Por isso agora eu demonstro o empenho Eu não sou só de jogar Palavra vazia Nessa roda eu mostro porque eu venho Você vem pra perder o seu tempo Fala diferimentos Mas a poesia Que é o meu medicamento E todo dia Aqui na batalha eu noto Por que que eu venho Falando de Iemar Ele desenha a obra Você já perdeu O que é que eu desenho Você escolhe um pouco Você se adapta a tudo Só que ele entende Que eu sou a questão Não tem adaptação Pois da sua frente Tá evolução E esse cara Fala até de filme Tem muito barão Olha coitadinho Com esse pulo Pagado Se história e o filme Só daria em um quadrinho Eu sou um cara Que rima na noite Sabe com Vasco E o outro com Freud Se compadinha É história sandrita Porque o Big Mike Nasceu de The Voice E eu sou um anti-herói Dessa porra Lá que não mataram Te chuto Pode falar que Meu primeiro nome Não é Billy Mas meu estilo É mais bruto Então rapazada